Caseta de Toledo, no Parque Ecológico Diva Paim Bártia, em Toledo, nesse momento. O dia está nublado, o sol está escondido, mas não está prometendo chuva, um ventinho frio. E nesse momento nós estamos mostrando para vocês aqui a concentração para o desfile que vai acontecer em instante. Nós estamos aqui ao lado do Horto Florestal, onde nesse momento todos os grupos, são 78 grupos, entre entidades e também as nossas forças que estão se concentrando para os distritos. Vamos falar de 10 de maio, dos nossos distritos, nesse momento todos se preparando para esse dia cívico. A polícia militar gloriosa aqui também, todas preparadas para esse desfile. Aqui também a guarda municipal de Toledo, nesse momento também postas, apostas para fazerem esse desfile. E como você vê aqui, as crianças também com a polícia militar fazendo fotos com os cachorros, principalmente, que são hoje treinados e gostam também de brincar. Você pode ver ali as crianças com os animais brincando. E a guarda municipal de Toledo também vai desfilar nesse momento. Assim, o desfile começa logo, faltam apenas 5 minutos para o início. E a concentração, ela vai daqui até a volta para o próximo do La Salle, Onde teremos mais de 75, são 78 grupos que se inscreveram nesse ano para o desfile de 7 de setembro. E aqui são vários grupos, várias entidades, escolas participando desse momento de desfile cívico nesse 7 de setembro. Proclamação da República, 1822, e o Brasil se livrou de Portugal com o grito da independência ao morte no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, nesse momento do Brasil inteiro, estão participando desse ato cívico para um Brasil varonil. E o presidente da República, Bolsonaro, é o primeiro ano, primeiro desfile de 7 de setembro dele. E já começou com muitas discussões, muitas discussões, inclusive sobre a questão da ONU. A ONU diz que iria fazer uma manifestação, manifestação a respeito da 7 de setembro. E pediu para que o povo fosse de preto e não de verde e amarelo, como foi convocado pelo presidente da República, pela presidência da República. As escolas já estão prontas, já vai começar os desfiles em instantes. Aqui no Parque Ecológico de Vapai. A celebração já vem acontecendo durante toda a semana da pátria. É uma oportunidade para a senhora das vertigulações de generalidade. Aqui o pessoal vindo. Aqui nós temos um casal com um filho verde e amarelo. Vocês não tem o de preto hoje? Não. Não vamos ser convocados pelos... É, hoje verde e amarelo. É, hoje verde e amarelo. As pessoas estão chegando, se concentrando para esse desfile. E os cachorros da guarda, da polícia militar, fazendo a maior festa ali nesse dia. As famílias todas chegando para a apresentação do 7 de setembro em Toledo. A guarda municipal também a postos. Todos os guardas aqui também estão se preparando para o desfile de 7 de setembro. O deputado também está convidando para o deputado. O deputado também está convidando para o deputado. E ainda vamos fazer o grupo do governo de Toledo, o capitão Luiz Eduardo Zatelon. E os demais da corporação dos movimentos também convidamos para o palanque de convenção. Convidamos também o presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Eliana Aparecida, por si. O centro do grupo da regional de educação de Toledo, o professor José Carlos Ferreira, Luiz. O presidente da Associação Comercial e Municipal de Toledo, o senhor Marcos Paulo Benio Prefeito. O presidente da Associação Comercial e Municipal de Toledo, o senhor Marcos Paulo Benio Prefeito, o senhor Marcos Paulo Benio Prefeito, o senhor Marcos Paulo Benio Prefeito. O senhor Marcos Paulo Benio Prefeito, a Associação Comercial e Municipal de Toledo. Estadual, convidamos a senhora Luciana Lopes Guamaral Bial, diretora do fórum de Toledo. E para o lanceamento da família municipal, convido o vereador Valmoro do Rúgulo Ardino. E para o lanceamento da família municipal, convido o vereador Valmoro do Rúgulo Ardino. E para que possamos fazer o lanceamento dos parques. Hoje poderiam ter tirado esses carros, ter tirado um vento forte aqui hoje, seja conosco no palanque O Vizinho. Hoje sendo formado o palanque nesse momento aqui, como disse, foi feito o hasteamento das bandeiras do Paraná do Brasil e do Toledo. Estão se posicionando lá. Senhoras e senhores, pedimos a todos posição de respeito para que possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TERcificamente Melhorado no país Continua Essa má distribuição O município das pessoas moram Onde as pessoas residem Onde estão os problemas Onde se arrecada tudo Sempre fica com uma migalha Do dinheiro que é arrecadado Nesse país Então aqui em Toledo Graças a Deus A nossa região Através do agronegócio Da agroindústria nós somos uma região diferente, nós somos o verdadeiro Brasil. Então, nesse dia, eu quero parabenizar a todos e vamos continuar lutando muito para que esse país, essa pirâmide que os impostos, a maioria fica em Brasília e Curitiba, nas capitais, que volte mais para o município, para o município poder aplicar mais, para a gestão fazer mais para o bem da comunidade. Um abraço, um bom dia a todos, obrigado por vocês estarem presentes aqui e viva esse país grandioso. Um abraço. Caiu nosso prefeito declarando aberto o nosso destino de 7 de setembro. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Senhoras e senhores, convidados aqui presentes, momento então de oficialmente abrirmos o...